Cachoeira do Sul em alerta por conta da enxurrada que ocorreu, começou no final da noite de domingo. Capitão Lunardi, quase que 40 ocorrências em 24 horas aqui no município. Como vocês estão fazendo aí, pessoal que está de plantão, para atender todas essas ocorrências e poder ajudar a população de Cachoeira do Sul? Bom, nós nos dividimos em duas equipes que estão rodando o município, atendendo as ocorrências conforme as demandas vêm chegando a nós. É importante salientar que as maiores ocorrências são de inundação, as pessoas têm as suas casas inundadas. Muitas delas, às vezes, só querem fazer o registro da ocorrência, porque a gente sabe que, em ser uma enxurrada muito rápida, ela acaba entrando nas casas a água e rapidamente sai. Então, a gente espera que isso baixe os níveis da água logo, para que a gente consiga diminuir e atender as ocorrências agora só na parte de registro. A gente está registrando muitas ocorrências e também a gente está atendendo a questão de corte de árvores. Algumas árvores caíram, tanto na rodovia como na cidade, que o pessoal também colocando em risco as pessoas, a gente está retirando. E a questão da inundação, que é o que pegou principalmente em virtude da grande quantidade de chuvas em curto espaço de tempo, acabou alagando bairros e áreas que normalmente não são afetadas por este tipo de ocorrência. Para a Defesa Civil, este momento é um momento delicado, onde a gente atende as pessoas num momento bem difícil, que é, aqui no caso, eles estão embaixo d'água. A água subiu, elevou, decorrente do arroio, transbordou. A gente classifica como uma inundação, um alagamento nas casas. Aqui vocês podem ver mesmo que a gente está em uma área de risco, identificado como áreas de risco, pelo Serviço Geológico do Brasil. E essas casas estão no local, não deveriam estar aqui, elas estão muito próximas da sanga, né? Então acontece isso aí, a água vem, sobe muito rápido. Logo no início da manhã, mobilizados, todos que podiam saíram para a rua para ajudar. O secretário do meio ambiente falava em pouco mais de 100 milímetros de chuva. Dados do IRGA apontam que a enxurrada acabou acumulando 210 milímetros, realmente muita chuva. Uma situação de muito serviço, bastante prejuízo dos moradores, né? A gente tem informação que já foram mais de 125 milímetros, nós estamos desde a madrugada já trabalhando. Esse é um trabalho que tanto a Secretaria de Obras quanto o meio ambiente já vinham fazendo da desobstrução da rede pluvial que não está dando vencimento dessa chuva. Nós temos uma cidade que tem muitas sangas, é aquele trabalho que a gente insiste, que é de não colocar o lixo na sanga, né? Então hoje mesmo está sendo feita a desobstrução, recolhimento de lixos, entulhos que ficam. Esse momento deve ser de reflexão, direcionar nossos olhos para o que de imediato cada um pode fazer para evitar situações como a de ontem. Talvez guardar o papel da bala no bolso e jogá-la no lixo seja o primeiro passo. A gente está pedindo que o pessoal tenha precaução, evite estar em contato com as áreas alagadas da residência. Tem a questão das doenças, da própria leptospirose, que a gente já teve um caso no município de Cachoeira do Sul, agora recentemente, e evitar estar em contato, desligar a luz, cuidar essa questão da rede elétrica, cuidar o acesso a áreas alagadiças, a áreas que estejam aí o risco de desmoronamento. A gente sabe que, principalmente a questão da leptospirose, já foi comentado, né? Alguns animais que transmitem, principalmente o rato, e isso é onde tem lixo. E a gente sabe que agora com as águas inundando a questão do lixo e as bocas de lobo e os locais de baixa, onde está o terreno baixo, onde tem uma vazão muito grande de água, acaba tendo a possibilidade de contaminação. Então, a gente orienta as pessoas também que puderem, se vai movimentar alguma coisa dentro de casa, ou se locomover, estar com os pés cobertos, usar luvas, luva de procedimento, ou enfim, alguma luva para não ter o contato direto com a água ou em algum local, para evitar ter um risco, ele ter uma doença nesse momento que é propício. Então, muita atenção contra esse quesito. Os funcionários da Secretaria de Obras mudaram de serviço. Sensibilizados, ajudaram na remoção das famílias atingidas. É tristeza de ver a situação. Desde as cinco e meia da manhã, a gente já recebeu chamadas de pessoas com alagamento de casa. O que dá para resumir a tristeza, porque a cidade toda foi atingida. É algo que fugiu e ninguém imaginava. A gente imaginava 50, 60 milímetros para hoje, mas já deu mais de 100. Até as últimas horas a gente já tinha previsão de 100 milímetros. E é todos os bairros. Me perguntar hoje quais os bairros, quantas casas, 60% das casas foram atingidas de alguma forma. Para agilizar o serviço, o secretário conta que dividiu a cidade em quatro. Região norte, sul, leste e oeste. Onde tem algum problema naquela região, é aquela equipe que vai tentar ajudar. Em resumo, é isso. É abrir valeta, abrir sanga, tirar os moradores dentro da casa para a água escoar. A gente já tem um abrigo provisório montado, de sobreaviso, que é um pavilhão. Onde for necessário a gente remover as famílias, a gente vai estar levando para esse abrigo provisório. Nenhuma das 100 famílias afetadas aceitou deixar sua residência. Agora, todos querem mesmo que o tempo melhore. O sol volte a brilhar e todas as roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos possam ser limpos. As pessoas têm o receio de abandonar a sua casa e ser saqueado. Mas a gente orienta as pessoas que fiquem alertas, que caso os níveis de água subam mais, contatar tanto o Corpo de Bombeiros, no caso emergencial, como a Defesa Civil para questões de localização e local para onde ser movimentadas. Vocês estão indo até o local, estão auxiliando, mas é preciso também que as pessoas entendam que é todo o município que está aí precisando de vocês nesse momento. É, com certeza. Nós estamos com duas equipes mobilizadas para o atendimento e a gente sabe que muitas vezes o pessoal está pedindo e alguns casos estão sendo somente para o registro. Então, esses que estão sendo registro estão aguardando. A gente coloca em uma fila de espera e está atendendo somente aquelas pessoas agora que necessitam realmente do serviço emergencial. Segundo a assessoria de imprensa do município, não está entre os planos decretar situação de emergência, porque os valores das perdas materiais ficam abaixo do necessário. Quem ainda não recebeu socorro e está em lugar de risco deve procurar a Defesa Civil. O pessoal pode acionar o Corpo de Bombeiros ou pode acionar a própria Defesa Civil através do 9773 2913, esse é o meu telefone, ou do 8425 4210 9607 1683.